O Brasil é o país campeão na cobrança de impostos, taxas, tributos dos seus cidadãos. Nós estamos aí em primeiro lugar nesse aspecto, temos uma taxa, uma carga tributária elevadíssima e abusiva. E você já ouviu falar em dízimo? Dízimo seria um outro imposto, uma outra taxa agora cobrada pela igreja? Será que a Bíblia confirma esse assunto relativo ao dízimo e se assim é o que a Bíblia ensina? Chegou a hora, você e eu estamos juntos aqui no Canal da Esperança para o seu programa Além dos Fatos. Muito bem, estamos juntos mais uma vez graças ao nosso bom Deus. E eu quero compartilhar abraços começando aqui com a Raimunda Maria de Marabá no Pará. Estou sabendo Raimunda que você não perde um programa Além dos Fatos. Muito obrigado pelo seu carinho, viu? Deus lhe abençoe Raimunda Maria e todos os nossos queridos amigos de Marabá no Pará. abraço também para Liege de Nazará Ribeiro de Campinas em São Paulo e também para o Eduardo Caleato de Jundiaí, São Paulo. E eu quero abraçar de forma muito especial também os amigos que estiveram participando da corrida promovida pela Novo Tempo, a Novo Tempo Run. Olha, eu vou até mostrar para você aqui essa linda medalha que ganhei na corrida de ontem. Chique, não é? Vou mostrar para essa câmera de cá. Tivemos ontem uma maravilhosa corrida promovida pela Novo Tempo. Gente de muitos lugares do Brasil, gente de perto da gente aqui do estado de São Paulo e também gente de longe veio. Como, por exemplo, tenho aqui, que estiveram ontem lá na corrida alguns amigos, como a irmã Elci, da Igreja do Jardim Boa Vista em Butantã, São Paulo. Abraço também para a Miriam e a Raquel, que são netas da irmã Benedita, avó Didi de Santo André, São Paulo. Obrigado por sua cartinha, avó Didi. Muito obrigado também pelo seu carinho para comigo e toda a equipe da Novo Tempo. E um abraço também para quem veio mais de longe, o OJNI de Fortaleza, no Ceará. Mas o fato é que teve uma multidão correndo ontem aqui pelas ruas de Jacareí. Foi uma festa muito bonita e eu não podia deixar de trazer e de lhe mostrar a minha medalha, não é? Eu, inclusive, estava pensando em ganhar essa corrida, mas depois, refletindo bem, eu pensei, acho que não seria legal porque a Novo Tempo organizou tudo, convidou as pessoas, veio gente de perto, gente de longe e, de repente, um apresentador da Novo Tempo ganhar a corrida seria até um pouco deselegante, não é? E alguém poderia achar que teria sido marmelada. Então, eu corri um pouquinho mais devagar, consegui fazer os 6 quilômetros em 30 minutos e 21 segundos, uma média de 5 minutos por quilômetro, foi razoável. Na verdade, não foi razoável, não foi o melhor que eu pude fazer. Eu nunca corri tanto na minha vida, cheguei com a língua de fora, mas a empolgação ali, no meio de tantos amigos e para tentar dar um, assim, de coroa enxuto, saudável, aí foi muito bom. Bom, parabéns a todos que participaram da corrida ontem, grande abraço para você que correu, para você que caminhou, você que veio de longe, você que veio de perto, e tomara que vire aí uma tradição aqui em Jacareí, essa maravilhosa corrida promovida pela Novo Tempo, porque a gente tem que se exercitar, tem que andar, tem que correr, tem que nadar, tem que praticar esporte, tem que ir para a academia, enfim, mova-se de alguma forma, porque é essencial movimentar-se para ter saúde. E além da medalha, eu quero lhe oferecer também agora a revista Verdades para o Tempo do Fim, porque esse é um presente que a Novo Tempo preparou carinhosamente para você, um lindo estudo bíblico. São 16 temas da Bíblia apresentados aqui. Se você ainda não tem essa revista, peça que a gente lhe manda, é só entrar no blog do nosso programa, que você vê aí na sua tela e preencher o seu cadastro. Ou então você pede pelo telefone, ligando para a gente em horário comercial, 0 operadora 1221 27 31 21. A gente anota seus dados e lhe manda a revista de presente, porque você merece. E aí, como é que está a situação em termos de cobranças, de taxas, de impostos em nosso país? Coisa está feia, não é? Cada dia a nossa carga tributária parece que fica mais pesada. E em relação à igreja, esse assunto de dízimo? Vamos ver o que a Ana Lima preparou na matéria de hoje. Taxas, tarifas, tributos. Sejam quais forem os termos usados, a questão é que mexeu no bolso, o assunto é outro, não é mesmo? Os brasileiros sabem bem como é isso. Somos o país com a maior carga tributária do mundo e o menor retorno. E desta vez, mais um tributo pode afetar o bolso brasileiro. A decisão do presidente americano Donald Trump de sobretaxar a importação de aço pode ameaçar as indústrias siderúrgicas brasileiras. Isso porque o nosso país é o segundo maior fornecedor de ferro e aço para os norte-americanos. A gente vai produzir menos aço, vai importar menos carvão dos Estados Unidos e, obviamente, isso vai ter um impacto também de redução de investimentos na siderurgia aqui no Brasil e também no nível de emprego, infelizmente. Alguns países ameaçaram retaliação e Trump sinalizou um possível acordo com os países aliados aos Estados Unidos para diminuir essa taxa de importação. Só que isso vai contra as diretrizes da Organização Mundial do Comércio, que diz que se uma regra vale para um país, ela deve valer para todos. Agora, mudando de cenário, mas ainda falando sobre finanças, uma notícia está abalando o meio cristão. Líderes religiosos estariam cobrando o dízimo equivalente a 20% ou até 30% dos ganhos de seus fiéis. Segundo um deles, que cobra 30%, a bênção seria maior ao doador e o valor seria dividido entre os três membros da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, segundo as Sagradas Escrituras, a devolução é de 10% de tudo o que receber e a Trindade não tem a ver com isso. Mas será que está certo cobrar tantas taxas assim? Será que o dízimo deve mesmo sofrer reajustes como a nossa economia? Impressionante, né? O presidente americano com suas decisões protecionistas e polêmicas. Mas confesso para você que me preocupa mais o que a gente viu aí em relação às igrejas, né? Já pensou que coisa? Igreja cobrando um dízimo de 30% da renda da pessoa e ainda dizendo que é para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Isso chega a ser uma blasfêmia, né? Usando o santo nome de Deus em vão. E eu vi outro dia por aí alguém dizendo que uma determinada igreja estava fazendo uma promoção do dízimo. E o indivíduo que fosse membro, que fosse ligado ali àquela igreja, tinha um desconto de 50%. Então, em vez de dar 10% de dízimo, que o significado da palavra dízimo já é isso, daria 5%. Olha só, promoção de 50%. Gente, que absurdo, hein? Você sabe que isso contribui muito para o aumento da incredulidade entre as pessoas. Porque muita gente, quando vê isso, pensa assim, olha, está vendo? Igreja é tudo negócio. Eles só estão preocupados em ganhar dinheiro. E a impressão que dá é essa mesma. De que tem gente que abre igreja não pensando assim, olha, vamos evangelizar essa cidade, vamos evangelizar esse bairro, vamos levar Cristo para essas pessoas, vamos mostrar para elas o caminho da salvação, vamos fazer com que o reino de Deus possa alcançar o coração das pessoas. Não, não, parece que muitos estão com essa ideia de fundar igrejas para ganharem dinheiro. Uma atitude, assim, mercenária, extremamente egoísta, totalmente contrária à vontade do Senhor. Isto chega a ser, assim, até engraçado, não é? Mas, na verdade, muito mais do que engraçado, isso é absurdo, isso é inaceitável, isso é inacreditável. Como alguns dizem, isto seria cômico se não fosse trágico. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa mais, abrindo aqui meu coração para você. Sabe que, diante de toda essa banalização de um ensino bíblico sério, às vezes a gente fica até um pouco constrangido de pregar, de ensinar, de falar a respeito da doutrina do dízimo e da oferta na Bíblia. Porque dizimar e ofertar constitui-se numa doutrina bíblica, no ensino do Senhor. E não são poucos os pregadores que ficam constrangidos de apresentar esse assunto exatamente por conta desses exploradores que estão por aí. Mas eu tenho pensado que a gente não pode deixar a verdade porque a mentira está sendo anunciada. A gente não deve deixar de anunciar tudo aquilo que o Senhor nos ordenou porque tem gente aí anunciando aquilo que Deus não ordenou. A verdade de Deus precisa ser apresentada porque o Evangelho puro, o Evangelho limpo, o Evangelho bíblico, do qual nós não temos com o que nos envergonhar. Ele deve ser pregado e pregado em alto e bom som. E por isso que eu quero usar esses minutinhos que tenho para falar um pouquinho a você agora, conversar um pouquinho com você a respeito desse assunto na Bíblia, sobre dizimar e ofertar, em especial, o assunto relativo ao dízimo. Mas antes disso, vamos orar como a gente sempre faz aqui. Pai querido, eu te peço por tua graça, Senhor, ilumina-nos para que tenhamos a compreensão correta e equilibrada da tua palavra, que ensina a tua palavra no que diz respeito a este assunto tão delicado. Nós oramos agradecido, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você já para um texto clássico da Bíblia em relação à questão do dízimo. Último livro do Antigo Testamento, Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 3, verso 10, está escrito assim, O Senhor está dizendo, através do profeta, No livro de Levítico, capítulo 30, aliás, capítulo 27, versos 30 e 32, fica claro que o dízimo corresponde a 10% da nossa renda. No caso do povo de Israel, eles entendiam que o dízimo era um décimo da produção agrícola e dos animais, uma vez que eles viviam essa realidade. A gente precisa cuidar para não confundir dízimo com oferta. A Bíblia diz que a gente devolve o dízimo, porque o dízimo pertence ao Senhor, e como já disse, e a própria palavra indica, significa 10% da nossa renda. Já a oferta, a gente está doando, a gente está dando, é um presente que a gente leva para Deus. Dos 90% que ficam para nós, que Deus nos permite ter, ficar com, nós tiramos um percentual a nosso critério e oferecemos como presente ao Senhor. Por isso que o dízimo é uma devolução e a oferta é um presente, é uma doação. O dízimo, ele indica nossa fidelidade, nossa honestidade para com Deus. Já a oferta é uma expressão de nossa gratidão, de nosso reconhecimento. E o texto aqui diz, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eram câmaras especiais, onde eram guardados os dízimos trazidos em forma de cereais. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, diz o Senhor, na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abri as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus promete nos abençoar quando nós somos fiéis a Ele na devolução dos dízimos e na doação das ofertas. Agora veja, a devolução do dízimo é nossa resposta, as bênçãos do Senhor. E Ele promete, se formos fiéis, nos abençoar ainda mais. Deus promete que Ele não vai deixar faltar o pão sobre a nossa mesa, se nós formos fiéis, verdadeiramente fiéis a Ele. Ainda que aqui, nesse contexto de Malaquias capítulo 3, o Senhor esteja falando de bênçãos materiais, mas a gente precisa entender que as bênçãos decorrentes da fidelidade nos dízimos e ofertas não são apenas de caráter material, até porque vocês sabem que há outras bênçãos nessa vida que são ainda mais importantes do que as materiais. Além de coisas, além de dinheiro, além de prover tudo o que é necessário para a nossa sobrevivência, Deus também nos concede alegria, nos concede paz, nos concede esperança, proteção e a maior bênção de todas que nós já recebemos do Senhor é a bênção da salvação, bendita salvação que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas às vezes perguntam assim, por que que o Novo Testamento não fala mais assim de forma clara e com mais textos, com mais quantidade de informações a respeito do dízimo? Eu lhe explico com simplicidade, veja, quando uma doutrina é ensinada, bem explicada, sistematizada no Antigo Testamento, ela não precisa ser repetida no Novo Testamento, porque a Bíblia é uma só, é assim, a Bíblia é uma só. O Antigo Testamento, ele não é menos importante que o Novo Testamento. A gente diz Antigo Testamento ou Velho Testamento, porque foi escrito antes, Novo Testamento, porque é mais recente. Mas a gente precisa entender que a Bíblia é uma só. O Novo Testamento não tem mais importância que o Antigo Testamento. E você me dirá, mas pastor, mas tem coisas no Antigo Testamento que não tem mais, assim, aplicação para a gente, no tempo em que a gente vive. Está ok, mas se você verificar no Novo Testamento também, há algumas orientações que não são para nós. Quando a gente estuda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, nós temos que analisar o texto dentro do seu contexto, procurando entender o contexto imediato, o contexto histórico, para a gente ver se aquela orientação é específica de Deus para aquele povo naquele tempo exato, ou se essa é uma orientação de Deus que se aplica ao seu povo em todos os tempos. Mas isso acontece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por exemplo, a doutrina da criação. Deus, o Criador de todas as coisas. Claro que há textos no Novo Testamento que falam a respeito disso, mas a informação maior está no Antigo Testamento, sobretudo no Gênesis. E a questão do sábado, já parou para pensar nisso? Às vezes, algumas pessoas perguntam assim, por que Jesus não disse que a gente tem que guardar o sábado, que a gente deve guardar o sábado? Ora, isso já está muito claro no Antigo Testamento. A preocupação de Cristo era ensinar como guardar o sábado. Porque no contexto ali em que Jesus viveu em Israel, as pessoas já guardavam o sábado, porém estavam guardando de uma forma exagerada. O sábado, em vez de ser bênção, um dia de alegria, de prazer, estava sendo um dia de fardo, um dia pesado. Então, a preocupação de Cristo era ensinar como guardar o sábado. A mesma coisa quanto ao dízimo. As pessoas com as quais Cristo convivia, elas sabiam que deviam dizimar. A preocupação de Cristo, então, era ensiná-las como dizimar, com o Espírito correto, pelos motivos corretos. Dizimar por amor, por gratidão, por reconhecimento. Eu convido você, então, agora para o Evangelho de São Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 23. Nós vimos um texto do Antigo Testamento, agora vamos a um outro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 23, verso 23. Jesus diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã do Endro e do Cominho, e tem desnegligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Deviais, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus está chamando os escribas e fariseus, que eram líderes religiosos daqueles dias, de hipócritas. E Jesus diz, porque dais o dízimo da hortelã do Endro e do Cominho. E você dirá, está vendo, pastor? Jesus está chamando aqueles homens de hipócritas porque eles dizimavam. Calma, vamos entender direito o verso. Jesus diz, olha, vocês são hipócritas, vocês estão dando o dízimo do Endro, da hortelã, do Cominho, e tem desnegligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Deviais, porém, fazer estas coisas, que vocês já fazem, dizimar, mas sem omitir, ou seja, sem negligenciar aquelas. Aquelas que vocês estão negligenciando, que são as mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Os judeus devotos, de fato, eles eram assim bem criteriosos na devolução do dízimo. Eles diziam que tudo aquilo que era considerado alimento, estava sujeito ao dízimo. A hortelã, o Endro, o Cominho, essas pequenas ervas eram usadas na culinária. Por isso é que eles diziam que devia dizimar. Então, eles eram bem criteriosos. Jesus disse, vocês estão dizimando do Endro, do Hortelã e do Cominho, mas vocês estão negligenciando o mais importante da lei. Em outras palavras, Cristo estava dizendo assim, vocês estão apegados à letra da lei, à forma externa de obediência, mas vocês estão esquecendo o espírito da lei, que é o amor a Deus, o amor ao semelhante. Muitos deles dizimavam porque achavam que com isso estavam assim, se projetando diante dos outros. Lembra da parábola do fariseu e do publicano, quando Jesus diz que o fariseu, na sua oração, na sua arrogância, ele dizia assim, olha, eu dou o dízimo de tudo quanto ganha? Assim mesmo. Eles se achavam superiores porque dizimavam. Além do mais, havia um pensamento de que as boas obras adicionavam méritos diante de Deus e assim eles alcançariam o céu, alcançariam a salvação. A preocupação de Cristo era mostrar para estes homens que a gente deve dizimar, mas pelos motivos corretos, pelos motivos certos. Nós devolvemos o dízimo e damos ofertas, pelo que nós já recebemos e não pelo que nós vamos receber. E eu insisto nesse ponto porque você sabe hoje, tem uma pregação por aí distorcida, o chamado Evangelho da Prosperidade ou Teologia da Prosperidade. E qualquer dia aqui no programa a gente vai fazer uma mensagem relacionada a isso. Como é que Deus, o que Deus fala sobre prosperidade para os seus filhos? Mas com esse Evangelho distorcido que é pregado hoje, as pessoas são levadas a dizimar e a ofertar com uma ganância quanto ao que elas vão receber. Na ideia de que elas estão fazendo uma troca vantajosa com Deus. Elas devolvem o dízimo, dão ofertas iludidas, pensando que com isso elas vão enriquecer. Repito para você, Eu quero ainda dizer para você que esse, sem dúvida, é um plano justo e muito bonito. Todos podem participar. Veja, não tem dízimo maior que outro. Se o indivíduo tem uma renda de 500 reais, suponhamos, ele dizima 50, né, 10%, o outro tem uma renda de 50 mil reais. E ele vai dizimar, então, 5 mil reais. Aquele que dizimou 5 mil, não deve pensar que o seu dízimo é maior do que daquele que dizimou 50 reais. É óbvio que em quantidade é maior, mas em qualidade, ora, a mesma coisa. E é importante lembrar você que, para Deus, o que importa não é a quantidade, mas a qualidade. Lembra da história da viúva pobre? A Bíblia diz que um dia, estando no templo, Jesus se assentou em frente do gasofilácio, que era o cofre onde as ofertas e dízimos eram colocados. E aí muitos ricos levavam grandes quantias e depositavam ali. Jesus e os discípulos observavam. Aí foi uma viúva pobrezinha e colocou duas pequenas moedas. Imagina aí uma moedinha de 5 centavos. Dessa que a gente nem para para pegar. Uma moedinha de nada. Outro dia, eu parei para pegar uma moeda no chão. Era uma moeda de 1 real. Eu vi a moeda e resolvi pegá-la. E quando eu fui pegar a moeda, notei que estava colada no chão. E aí tinha umas pessoas numa loja, assim, próximas, rindo. E eu entendi que eu caí numa pegadinha. Eu fiquei tão sem graça que eu nem olhei para os lados e me mandei e caí fora. A gente... Bom, a moeda de 1 real eu acho que você pegaria também, como eu tentei pegar aquela. Mas imagine uma moedinha de 5 centavos. Essa que a gente passa por cima dela e não liga. A viúva leva duas moedinhas e joga no cofre. E aí quando a viúva sai, Jesus diz assim, quem mais ofertou aqui hoje foi a viúva. A viúva pobre. Eu imagino que nessa hora, talvez Judas tenha pensado assim, tadinho de Jesus, ele não entende nada de dinheiro. Como dizer que essa viúva aí que não deu nada, ofertou mais do que os ricos. Aí Jesus disse assim, porque os ricos deram aquilo que lhes sobrava. Porém, essa mulher deu todo o seu sustento. Na sua pobreza, ela deu tudo o quanto tinha. Você compreende? Para Deus vale muito mais o espírito, o propósito, os motivos que nos levam a dizimar e ofertar do que o valor em si no aspecto financeiro. E eu ainda quero lembrar você que Deus criou esse sistema de dizimar e ofertar, não porque Ele precisa do nosso dinheiro, porque Deus é o dono de tudo. Mas Ele criou esse sistema pensando em nós, em nosso benefício. Porque dizimar e ofertar constitui-se num antídoto contra nosso egoísmo, nosso materialismo. Nossa autossuficiência, nosso orgulho. Toda vez que você diz imã e oferta, você está lembrando que você não é dono de nada. Deus é dono de tudo. Quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, a Bíblia diz que eles deviam cuidar do jardim, administrar o jardim. Depois do pecado, Adão e Eva e nós todos os seres humanos passamos até a ideia de que nós somos donos, proprietários das coisas. Na verdade, Deus é dono de tudo. Nós somos os seus administradores, seus mordomos. Quando você diz imã e oferta, você está se lembrando de que Deus é o dono. Você é apenas o administrador. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo nos ajude no estudo de sua palavra para que tenhamos uma compreensão correta e equilibrada desse tema bíblico. Eu não tenho dúvida de que é um ato de fé dizimar e ofertar. A gente precisa ter uma compreensão profunda do reino de Deus. A gente precisa ter a bendita esperança do retorno de Cristo viva em nosso coração. Nós precisamos ter uma compreensão real da importância da pregação do Evangelho para que a gente possa dizimar e ofertar com prazer, com alegria, com fidelidade pelos motivos certos. Eu não tenho dúvida de que isso é obra do Espírito Santo em nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude a crescer nesse sentido, sendo sempre fiéis ao nosso Deus. Vamos orar juntos. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por esse momento e te peço. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos esse tema tão mal explicado, tão explorado egoisticamente nesse mundo. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Ilumina nossa mente através do Espírito Santo para que entendamos corretamente Tua Palavra e que o Teu Espírito nos dê o poder para obedecê-la, para sermos fiéis nos dizmos e ofertas, sem medo e sem receio, porque assim nós estamos abreviando a vinda do Teu Reino. Nós oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, por Sua graça, continue abençoando você e sua família. E tenha sempre no coração o que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um abraço. Fique com Deus. Tchau. Tchau.